Bom dia minha gente, acabei de chegar na minha caminhada, agora eu vou fazer o suco, o que eu vou usar? Uma cenoura, uma maçã, a metade de uma beterraba, três laranjas e um limão. Como vocês podem ver, já está lavada, descascada, agora eu vou começar o suco. Vou botar já direto no liquidificador. A maçã, a maçã eu coloco em casca, a beterraba eu tiro a casca. A laranja eu coloco com essa casca branca aqui, que eu vou usar o prato, para poder tirar bem com jeitinho, para não ir com a semente. Aqui uma laranja Mais uma Mais uma laranja E um limão Nesse suco aqui ele não vai açúcar não Agora eu vou pegar um pouco d'água Colocar um litro d'água No outro vídeo que eu fiz, foi couve, mas nesse aqui eu não coloquei couve Agora eu vou bater Agora eu vou bater mais um pouco Agora eu vou puar Pega aqui a ampulha Pega aqui a ampulha Aí, ó Como vocês podem ver, ó Terminei de coar, ó Coar o suco Aqui tá o bagaço Agora eu vou colocar nessa jarra Eu terminei de fazer o suco Esse suco tá bem geladinho, ó É só tomar Agora eu vou colocar num copo Pra beber Espero que vocês tenham gostado do suco Agora eu vou beber meu suco Muito bom Tá muito bom esse suco Ele tá com bagacinho do limão Aí, eu espero que vocês tenham gostado Do jeito que eu fiz o suco Inscreva-se no meu canal Deixe seu like Compartilhe Que eu fiz o suco